Morteiro passa tudo pra cá, ela é tua torna, sina de lação. Morteiro passa tudo pra cá, ela é tua torna, sina de lação. Morteiro passa tudo pra cá, ela é tua paya muito doido de pinvação. Catele passa tudo pra cá, ela é tua torna, tirar mudançar assim. Morteiro sai toda ela, você não gosta doido de pinvação. O poder do fãs é tudo o teu mandar É a tua revolução, é o meu que te deu a matar O poder do fãs é tudo o teu mandar É a tua vida, é o meu que te deu a matar Música 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 Música